Dicas A programação da ESPN está disponível para o fã do esporte Algar Telecom. Onde quiser e a hora que tiver vontade com o Watch ESPN da TVON. Veja como é simples assistir online. Em algartelecom.com.br, passe o mouse em TV e depois clique em TVON. Desça a nova página até Watch ESPN. Vá em Quer saber como acessar esse conteúdo? E depois em Clique aqui. Já no site do Watch ESPN, escolha o vídeo ou programa que deseja assistir. E dê play. Agora escolha Algar Brasil. Insira o seu login e senha, os mesmos que utiliza no nosso site. Aperte entrar e pronto! O Watch ESPN é um benefício do assinante da ESPN. Você não tem despesa alguma para assistir a programação. Onde estiver, aproveite. Assine já os canais ESPN. Dicas